Mais uma cliente aqui com transformação nas dores. Angélica, o que aconteceu antes e depois do colchão? Nossa, o colchão realmente é maravilhoso. Eu e meu marido tinham dores na coluna, na hora que levantava aquela indisposição, até você levanta com dor e depois vai melhorando. Agora não, nós já estamos quase dois meses com o colchão. Outra coisa, você levanta super bem, acabou a dor na coluna e também é muito relaxante, antes de dormir a gente coloca na massagem, na vibração, tudo. Muito bom, eu recomendo, é maravilhoso o colchão. Valeu a pena o investimento. Valeu a pena. Todo mundo deveria investir um pouquinho na saúde, né? Porque você dormindo bem, não tem coisa melhor que dormir bem. E o colchão é maravilhoso, você acorda assim, renovado. Vale a pena. Gratidão.